E no especial Eleições 2010 de hoje, destaque para os votos brancos e nulos. O que eles representam no processo eleitoral? É uma forma de protesto? Beneficia partidos ou candidatos? Confira agora na reportagem de Downer Palomo. O senhor sabe a diferença entre votos brancos e nulos? Não sei. De novo, pior que não. Não sei. Acho que tem pouca diferença, né? Não é bem assim. Do ponto de vista moral, cientistas políticos dizem que o voto nulo significa discordar do sistema político. E o voto branco seria um protesto contra os candidatos. E depois que a urna eletrônica foi introduzida no sistema eleitoral brasileiro, O professor Waldir Michels acredita que o voto nulo acontece por um erro de digitação. Digitam um número, erram esse número e a máquina vai responder que esse voto é nulo. Não existe nenhum candidato com esse número. Ele acaba confirmando e vai anular o voto. O branco sim. Esse me parece que é um voto realmente, é uma opção do eleitor. E quando falamos do resultado final das eleições, a diferença desaparece. Uma lei de 1997 considera que ambos os votos não seriam mais contabilizados na soma oficial. Ou seja, antes os votos brancos iam para um candidato virtual. Para o professor Cláudio Andrade, os votos deveriam ser registrados para conhecimento da população. No meu entendimento, o correto era que o voto nulo fosse registrado como voto nulo, de fato. E não sumisse. E fosse para algum lugar estranho, que a gente não sabe onde é. Que ficasse computado que aquele voto foi um voto de resistência, de protesto. Que ele de alguma maneira fosse registrado e fosse bastante informado para a população. O estudante Rinaldo Machado decidiu votar em branco. Como forma de protesto por achar que não existe uma renovação dos candidatos. É sempre mais do mesmo, aquela mesmice, uma falta de inovação na política. Nas primeiras pesquisas de intenção de voto para presidente, brancos e nulos somavam 9%. Mas esse número vem caindo. Pesquisa realizada essa semana pelo Datafolha mostrou que agora as duas opções somam 4%. O número de eleitores indecisos também caiu. De 11 para 8%. E para quem não sabe em quem votar ou não quer escolher a forma de protesto do voto branco e nulo, o radialista Rui Marcos dá uma dica. Dentro do possível, buscar conhecer a conduta, os princípios, para então fazer a escolha. E você sabe qual a função do deputado estadual, do governador, do deputado federal, do senador e do presidente? Na próxima edição do Unicentro TV, você ficará sabendo.